Fala meus amigos do canal, é um trabalho de suporte para mais um vídeo aqui bacana e especial. Esse vídeo de hoje eu vou falar a respeito da antecipação do auxílio emergencial. Se você recebe o seu auxílio emergencial aí, beleza? Recebeu a primeira, já recebeu a segunda ou vai receber a segunda ainda, a terceira e a quarta, beleza? Então não sai do vídeo, fica comigo no vídeo até o final. E gente, ó, só para lembrar, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo para geral, deixa um like aí no vídeo porque vai vir muito mais conteúdos igual a esse, beleza? Então vamos para o vídeo, pessoal. Como eu estava falando, pessoal, é uma boa, certo? Antecipação aí do auxílio emergencial, beleza? Eu vou te mostrar aqui o calendário antigo com o calendário novo, né? Do pagamento do auxílio, certo? Talvez muita gente, na época que saiu esse calendário da primeira, segunda, terceira, quarta parcela, dessa prorrogação agora em 2021, muitas pessoas talvez não concordou, certo? Com o período que iria receber, com o período que iria poder sacar o dinheiro, enfim. Mas a caixa está antecipando esse valor. Antecipou a primeira, agora eu vou antecipar a segunda. E provavelmente vai antecipar a terceira e a quarta. Então, se você está no canal inscrito, continue inscrito aí. E se você não estiver, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque vai vir novidades por aí e o canal vai estar te passando aqui em primeira mão. Beleza, pessoal? Então, a Caixa Econômica Federal divulgou, durante os últimos pagamentos, beleza? Da primeira parcela do auxílio emergencial, que poderia vir a antecipar o programa das próximas... No caso, das próximas, do benefício, né? Então, o que acontece? A Caixa comunicou que poderia, sim, antecipar o pagamento aí dessas novas parcelas. Beleza? Após antecipar a primeira e a segunda parcela, né? Também deverá fazer o mesmo com a terceira e com a quarta, certo? Parcela. Então, foi antecipada a primeira e a segunda, e provavelmente vai fazer o mesmo com a terceira e com a quarta parcela. Como assim, Edson? Como antecipou? Fica comigo no visto, afinal. O Pedro Guimarães, né? Que é o presidente da Caixa Econômica Federal, certo? Disse que será possível, né? Antecipar o calendário dos benefícios, dependendo da maneira com a qual os beneficiários estão utilizando os valores. No caso, recebidos no programa auxílio emergencial. Onde a movimentação online, a movimentação online do dinheiro, por meio do Caixa Tem, permite que, no caso da Caixa, possa antecipar o pagamento do benefício. O programa Bolsa Família não tem antecipação dos pagamentos. Se você recebe o seu Bolsa Família, tal data, de acordo com o final do seu NIS, ele vai ser o mesmo dia de pagamento, não terá antecipação nenhuma. Na verdade, você do Bolsa Família já está mais beneficiado do que as pessoas que recebem pelo Caixa Tem. Por quê? Porque você já pode ir lá, quando você recebe o seu Bolsa Família, você já saca já o seu auxílio emergencial e aí fica tudo ok, beleza? O pessoal ainda do Caixa Tem, tinha o dinheiro cair na conta digital e depois de um período que a pessoa iria poder retirar o dinheiro, certo? Pode sim, pagar conta, pagar boleto, isso aí talvez muitas pessoas não saibam. E até mesmo essa aglomeração que a gente vê toda época nas Caixas Econômicas Federal, o meu ponto de vista sobre isso é que não é necessário para que as pessoas possam ficar lá. E as pessoas estão sendo um pouco orientadas, né? E fica lá na fila, lá naquela aglomeração de pessoas, mais pessoas de idade, esperando o pagamento do auxílio emergencial na Caixa Econômica. Não é o aposentadoria, não. Estou dizendo do auxílio, porque eu já perguntei ao pessoal, a maioria deles estava indo receber o auxílio emergencial, beleza? Como eu te falo sempre nos meus vídeos, eu jamais vou trazer algo aqui que eu não pesquisei, que eu não aprofundei sobre o assunto para não te passar notícias falsas, beleza? O programa Bolsa Família não tem antecipação, como eu te falei, certo? Serão pagos nos últimos 10 dias úteis do mês, como você sabe aí. A partir de 16 aí, quem recebe dependendo do NIS já começa a receber o Bolsa Família. irá iniciar, né, no dia 16 de maio, até 16, iria no caso, desculpa, gente. Iria iniciar o pagamento no dia 16 de maio até o 16 de junho. Agora será finalizado até o dia 30 de maio, certo? Então até agora, no finalzinho do mês agora, já será feito o pagamento do auxílio emergencial para todo o pessoal, para toda a classe. Exemplo. Desculpa. A minha esposa iria receber, se eu não me engano, dia 16 de junho. Se eu não me engano, mas dia 16 ou 12. O pagamento passou para o dia 28 de maio, hoje. Então eu vou te mostrar daqui a pouco, aqui no celular, passo a passo, beleza? Sobre o pagamento do auxílio emergencial aqui, e até mesmo um PIX para sua conta pessoal. Então, vamos continuar aqui. O calendário do saque mudou. Antes era o 8 de junho até o 8 de julho. Agora irá iniciar no dia 31 de maio e finalizado dia 17 de junho, né? Então, gente, como vocês sabem, no final desse vídeo eu vou deixar, assista até o final, que no final vai ficar a última imagem, vai ser do calendário da antecipação. Aí você dá uma pausa no vídeo e veja o calendário, como era antes e como ficou, e como vai ser pago também as próximas parcelas, do terceiro e do quarto, beleza? Então, pessoal, se você recebeu o seu Bolsa Família, recebeu o seu auxílio emergencial, e você, vamos dizer assim, Bolsa Família já está com o dinheiro na mão, quem recebe pelo caixa tem, a antecipação foi realizada. Agora eu vou te mostrar aqui no celular, aqui na lateral agora você vai ver, eu vou colocar a tela do celular aqui. só um minuto. Só um minutinho, gente, porque a pessoa está ligando para cá agora, no momento, agora. Retornando aqui, novamente, aqui vai aparecer a tela do meu celular, eu vou entrar aqui agora no aplicativo Caixa Tem, estava até aberto aqui na hora que meu filho me ligou, beleza? Mas ele está sendo colocado aqui, você vai acompanhar comigo passo a passo, certo, pessoal? Maravilha o pessoal guardar direito, está atrás do celular, né? Colocar nós de 100 reais aqui, ó. Então, gente, como você está vendo aí, apareceu, deixa eu, eu vou ocultar depois essa imagem da conta, mas o saldo você está vendo aí. Esse saldo, né, é 250 reais somente uma pessoa. Eu vou entrar aqui em Pix. Gente, esse auxílio emergencial, você pode fazer pagamento de boleto. Ah, mas é, como que eu faço o pagamento de boleto? Existe uma maneira que você tem uma conta, a conta gera um boleto, tipo o mercado pago, e você paga esse boleto e esse dinheiro vai para a sua conta. Aí você pode sacar bem antes do dia da... quando tem aquela data antecipada, né? Mas você está acompanhando comigo passo a passo aqui, né, que eu estou fazendo aqui a transferência aqui do Pix, via Pix, e você vai ver passo a passo se vai dar certo ou não fazer essa transferência para a minha conta, minha conta de banco, no caso, pessoal. Beleza? Agora eu vou colocar aqui o meu celular, que é a chave do meu Pix. E se quem quiser também deixar ali uns 10 reais do meu Pix, vai ficar à vontade, tá bom, gente? Vou fazer igual o imperador lá, o que também cantou. Ele fez um show na live, e estava pedindo, acho que 30 milhões de... Não sei lá, eu vou contar 30 milhões de pessoas com mil reais na live. O cara ia ganhar bem mais do que o show que ele faz, né? Acho que ele ia ganhar mais do que um mês de show. E tem gente que fez, gente. Infelizmente, tem gente que fez. Então, aqui, vamos continuar. Sim, continuar assim na descrição. Não precisa colocar a descrição. Qual o valor que você deseja transferir? 250. Vamos ver comigo se vai dar certo ou não, pessoal, a antecipação, se foi realmente... se é realmente verdade da Caixa Econômica Federal, que pode estar realizando esse transferência via Pix, enfim, para outra conta bancária. Então, você vai estar acompanhando comigo aqui agora, se realmente é possível ou não. Já apareceu a próxima etapa aqui, confira os dados de pagamento, né? Que é a conta de origem, beleza? Que é o recebedor, que é o CPF meu, tá a graça dele estar pagado, só tem dois, quatro, seis números. E a pagada ali, ele ofusca, né? Da Caixa Econômica Federal, beleza? A conta. O valor é 250 reais, né? Sem descrição. Não é necessário descrição, porque é descrição. Sim. Agora eu vou para a próxima etapa, digitar a senha. É... agora vamos aguardar, pessoal. Sua solicitação foi enviada, né? Seu Pix está em processamento, aguarde mais alguns instantes, toque no botão abaixo para verificar o extrato do Pix. Pagamento, prontinho, finalizado. Eu vou agora abrir agora o extrato aqui do Pix. 28 de maio de 2021, às 10 horas. Então, gente, realmente está antecipado esse valor que você possa sacar. Gente, se você não sabe fazer chave de Pix, ou se você não sabe fazer, assim, chave nenhuma, não tem chave no aplicativo, você pode fazer isso aqui, ó. Tem um vídeo meu abaixo no canal aí, ensinando fazer chave de Pix, beleza? Tanto faz, para qualquer modelo. Então, você vai vir aqui, ó. Para que você possa transferir esse valor para outra conta bancária de outra chave Pix, você vai em Pix aqui, ó. Como você está vendo aqui, passo a passo. Aí perguntar o Laana e tal, né? Pagar, receber, extrato, Pix e devolução. Gerenciar Minhas Chaves. Mais informações sobre os Pix. Então, gerenciar chaves é o próximo passo. Consultar Minha Chave. Cadastrar Nova Chave. Você pode, simplesmente, cadastrar uma chave aleatória. Você vai em toque em Aleatória e a sua chave aleatória será cadastrada. Quando você cadastrar a chave aleatória, você só será possível fazer transferência via Pix, né? Tendo a chave cadastrada. Mas, para que você possa receber o seu Pix, você tem que passar essa chave aleatória para a pessoa que vai te pagar o valor do seu Pix, beleza? Então, Ed, como que eu consigo ver essa chave aleatória? Como que eu consigo pagar essa chave aleatória? Aliás, passar essa chave aleatória para outra pessoa. Quando você criar passo a passo, como você está observando aqui, seu nome completo, tal, tal, né? Seu CPF. saberá que sua conta é da caixa. Receberá tem chave Pix e e-mail, tal, sim, estou de acordo. Você vai para o próximo passo e você vai colocar a senha normal, beleza? Do seu aplicativo caixa tem. Agora, a sua chave foi vinculada. Essa aqui é a sua chave, ó. Quando alguém te pedir o fulano, o João, o Maria, tem alguma chave Pix, você vai vir aqui, ó, e vai selecionar essa chave, ou você tira a print da pessoa aqui, você seleciona aqui, copia essa chave e você envia para a pessoa, beleza? Então, esse é um procedimento fácil de você estar fazendo, né? Na chave Pix. Segura, apoia família, certo? Bolsa Família, transferir dinheiro. Essa aqui é a outra opção, né? É, seu total da sua conta. Como saquei agora, não tem nada, né? É, então, quando você, se você não tiver o Pix, você pode transferir para outra pessoa. Se você quiser pagar uma luz aqui, também tem, certo? E, ou transferência de dinheiro. Exemplo, ah, é, se eu só tenho minha conta, eu tenho meu cartão da Caixa Econômica lá, eu tenho meu cartão lá, agência, tal, número da conta, né? Dígito. E como é que eu faço para transferir? Então, você vai nessa opção aqui, transferir, né? E você vai vir, quando você tiver com saldo no seu caixa tem, quando você tocar aqui, ele vai encaminhar você para colocar conta, certo? E assim por diante, os próximos dados que você é necessário colocar. Se for para a Caixa Econômica mesmo, não é necessário colocar CPF, somente a sua agência, conta, com dígito, beleza? E o nome seu completo, colocou, digitou a senha do Caixa Tem, pronto, o seu dinheiro estará na sua conta. Então, se você não sabia dessa informação, pode sim transferir o seu dinheiro agora do seu Caixa Tem para outra conta bancária, para qualquer outro tipo de conta aplicativo, beleza? Então gente, não saia do vídeo agora, fica até o final, no finalzinho do vídeo vai ter ali a tela do calendário antigo e do calendário novo, certo? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho. Gente, se esse vídeo, se esse canal é bom para você, faz um teste, passa os vídeos abaixo aí, vê lá um minuto, dois minutos de cada vídeo, se você gostar dos vídeos, sim, o canal é bom para você, então se inscreve no canal, além de você se inscrever, compartilhe esse vídeo para geral, não seja somente uma pessoa que aproveita dos conteúdos de outra pessoa e não deixa lá um like e não deixa lá a inscrição. Ninguém é obrigado a nada, mas, se você está gostando desse canal, deixe o seu like e se inscreve no canal Edson Trabalho e Suporte. Beleza, pessoal? Vamos ficando aqui para mais um vídeo, né? Um vídeo bacana, um vídeo show de bola, te mostrando aqui a antecipação do auxílio emergencial e como está funcionando e ao vivo, né? Estou passando aqui ao vivo, mexendo, transferindo dinheiro para a minha conta e realmente foi transferido, beleza? Então, Edson Trabalho, show! e aí e aí e aí E aí